Olá, meninas e meninos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Então, vamos lá. Quem tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duque, eu sou professora de artesanato. Então, dá uma olhadinha aí no meu canal, tá ok? Tenho certeza que você vai gostar dos meus vídeos, já tô quase chegando a 200 vídeos. Então, dá uma olhadinha, eu trabalho com reciclagem, geração de renda, caixa, boneca, que você imaginar o trabalho aí, certo? Aí, não deixando de curtir, compartilhar, tá? Aciona o sininho, quem já faz parte desse canal, não esquece de curtida, por favor, tá? E muitas beijocas pra vocês e não se esquecendo lá do Clube das Arteiras no Facebook, me acompanhem lá no meu Instagram, certo? Nós estamos com o grupo do WhatsApp, se você quiser fazer parte. Meninas, todas essas informações vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, certinho? Então, vamos lá. O que que eu trouxe hoje? O que que eu tô trazendo hoje pra vocês? Eu vou trazer pra vocês uma galinha de feltro, tá? E eu vou trazer ela como enfeite pra parede, é como se fosse um mobile, tá ok? E é pra enfeitar a churrasqueira, uma cozinha bem rústica, ela vai ficar super legal, certo? Mas se você quiser embaixo colocar argola e ela virar pano de prato, porta pano de prato de galinha, pode também que vai ficar super legal. Aí, a opção é de vocês, certinho? Eu vou trazer ela como enfeite, mas aí vocês podem estar adaptando e colocar uma argola lá embaixo, ok? Então, vamos lá. Eu já preparei a parte do corpo, já preparei as asinhas, ó, asinha do lado direito, asinha do lado esquerdo, pezinho da nossa galinha, olha que chiquezinha. Já fiz a crista e tem o bico e o papo, tá? Todos esses moldes vai estar no meu face, mas aqui embaixo eu vou deixar o link pra encaminhar vocês direto pra lá, pra vocês estarem pegando o molde, tá ok? Então, aqui, ó, eu já enchi, mas se vocês perceberem, eu enchi pouquinho, não enchi bastante, certo? Ela tá... Eu enchi, mas não tanto, ó, certo? E aí, o bico e o papo, você não precisa encher, ele vai desse jeitinho aqui mesmo, tá? Você não enche ele, certinho? E aí, aqui, ó, eu tenho os moldezinhos que eu vou disponibilizar pra vocês, tá? Aqui tem os moldezinhos, ó, dela bonitinho, ok? Então, vamos lá. Essa nossa galinha tem quatro flores, três, quatro flores, ó. É essa vermelhinha e essa branca que vai em cima, assim, ela vai ficar sobreposta desse jeito, assim, né? Tá? É uma flor bem facinho, nós já fizemos aqui no canal, mas eu vou fazer a vermelha pra você que é iniciante, tá começando hoje e não sabe. Então, eu vou mostrar pra você como que faz essa flor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Também eu vou reservar, porque essas aqui estão todas cheias. Essa daqui é a cabecinha da nossa galinha, ó, certo? E eu vou começar o caseado pra vocês darem uma olhadinha pra ver como que é esse caseadinho. Então, vamos lá. Esse caseado é o caseado do Pet Appliqué, né? Nós já temos alguns que nós fizemos aqui. Então, é o caseado do Pet Appliqué. Ó, nozinho uma das pontas. Que linha que eu uso? Eu uso essa linha aqui, ó. Certo? Mas você pode usar a linha de pês-ponto, você pode usar a linha de ponto cruz, a linha que você tiver aí, certo? Então, eu vou colocar aqui no meio, ó, desse jeito, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Dou uma beliscadinha aqui na beirada e vou fazer o meu caseadinho, ó. Ponto pequeno, todos do mesmo tamanho, ó. Eu seguro no dedinho indicador, no que eu puxo, ela já sai laçada, ó. Desse jeito aqui mesmo, ó. No que eu vou puxando, ó, ela já sai, ó, ops, laçadinha, ó. Desse jeito. Você tem que prestar atenção, porque você tem que pegar os dois feltros, ó. Desse jeito, ó. Ah, Wanda, eu não tenho esse feltro aí que você tá usando preto de bolinha branca. Meninas, vocês podem tá pegando o feltro preto e tá fazendo a bolinha com tinta, é uma opção. Então, ou vocês podem fazer a galinha de vocês de outra forma, de outra cor, né? Pode fazer uma galinha carijola, marronzinha, pode fazer uma galinha estilizada, no rosa, no lilás. Aí, a opção sua, tá? É... Eu vou mostrar pra vocês aqui no final como que eu vou fazer com uma asinha, porque eu quero colocar umas bolinhas nela. E aí, do mesmo jeito que eu fizer na asinha, vocês podem estar fazendo no corpinho também, tá bom? Dá super certo. Então, eu vou terminar essa cabecinha aqui e já volto com ela bem cheinha pra vocês verem como ficou. Volto já, meninas, tá? Não deixem aí de curtir, compartilhar, certinho. E Clube das Arteiras lá no Facebook. Volto já. Ó, meninas, não enchi muito. Finalizei embaixo com o caseado do mesmo jeito, tá ok? Então, agora a gente vai fazer a florzinha. Vou fazer essa vermelha aqui, tá? Mas as duas são iguais, tá ok? Então, vamos lá. Qual o tamanho da pétala da branca? A pétala, tá? Porque são cinco pétalas. Ela tem doze centímetros de diâmetro, certo? Que é a circunferência da pétala. Então, essa daqui tem doze. E essa daqui, que é a vermelha, eu fiz com oito, tá? Então, são cinco pétalas e ela tem oito centímetros de diâmetro. Tá ok, meninas? Vai tá embaixo aqui na descrição desse vídeo. Mas não tem como errar, tá ok? Pra fazer essa flor, tá? A pétala tem oito. Pra fazer a flor branca, as pétalas tem doze centímetros de diâmetro, tá? Que é o circo. Beleza? Então, vamos lá, meninas. Vamos fazer essa flor. Agora, aqui, eu mudei de linha. Eu gosto de trabalhar com a linha de pipa. Quando eu faço flores ou alguma coisa que eu vou ter que puxar pra tá finalizando, eu gosto de usar a linha de pipa. Se você não tiver, pode usar uma outra linha. Vocês podem tá usando até essa própria linha aqui, ó. Mas aí, às vezes, você coloca ela dupla, tá? Ó. Então, eu vou colocar a pétala, ó. E levo lá pro final. Dobro, ó. Vem a cinco aqui, ó. Desse jeito. E aí, eu vou alinhavar só essa parte arredondada aqui de cima, ó. Só essa parte arredondada que eu vou alinhavar. Desse jeitinho aqui, ó. Alinhavou, levo lá pro final. De novo, ó. Dobro, ó. Alinhavou e levo lá pro final. Não finaliza, não é pra arrematar nada, tá? Ok? Vou colocar as outras duas e já volto pra vocês verem como ficou a nossa flor. Volto já. Ó, meninas, terminei. Aí, elas vão ficar assim, ó. Sobreposta, ó. Desse jeito. Tá ok? E eu peguei aqui, ó. Eu peguei essa fita de cetim. Mas se você não tiver fita de cetim e você quiser fazer uma... Uma faixa, tá? Pode também. É, nessa fita aqui, agora eu vou colar a nossa galinha. É, o ideal aqui seria uma fita preta ou branca, mas eu não tinha. E vocês sabem como que eu sou. Eu tento usar o que eu tenho dentro de casa, tá? Então, seguindo nessa risca aí de vamos utilizar o que tem dentro de casa. Eu falei, não, eu vou fazer com a rosa. Pra as meninas verem que eu uso o que eu tenho dentro de casa. Tá ok? Fita preta eu não tenho mesmo. Mas aí eu tinha lilás, eu tinha lilás, eu tinha roxa. É, roxa e outras cores. Verde. Eu falei, não. Eu vou fazer a rosinha aqui e não vai ficar tão fora. Então, vamos lá. Então, vamos pra montagem. Meninas, peguei uma folha de sulfite pra eu não colar a minha mesa. Então, aqui, ó. Nossa senhora, o que que é isso? Vai pôr o restinho de... Ah, é de cola quente. Então, aqui eu vou dobrar, ó. E vou fazer um acabamentinho aqui, ó. Pra eu não correr o risco dela desfiar, tá? E eu tô fazendo o lado brilhoso pro lado de baixo, tá? E vou fazer do lado opaco o nosso trabalho. Peguei aqui, vocês podem tá pegando a... Eu peguei aqui essa... Eu não sei como que chama isso aqui, ó. Parece um... É um cordão, um cordão encerado, brilhoso. Mas vocês podem pegar fita de cetim, tá? Vocês podem pegar um pedaço de barbante. Que vocês tiverem aí. Então, aqui é aonde... Ela vai ficar presa lá no nosso ganchinho, ó. Tá? Ops! Ó. Então, desse jeito. Certinho, meninas? Então, vamos lá. Vamos começar, ó. Vou começar com a minha flor branca. Ó. E a vermelha. Ó. Desse jeito aqui, ó. E a minha mesa já vai ficando cheia de... De... De fiozinho de aranha. Que eu falo que essas... Esse... Essa cola quente parece fio de aranha. Aí, eu já vou colocar aqui, ó. Um acabamentinho, ó. Vou colocar um botãozinho. Não preciso nem tirar a parte de trás. Porque ela vai encaixar no buraco, ó. Ai, Wanda, eu não tenho esse botão. O que que eu posso colocar? Coloca um botão simples. Pode fazer um fuchiquinho. Coloca um fuchiquinho. O que vocês quiserem. Certinho? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Tá montado. Então, agora aqui. Eu vou pegar a minha galinha. E vou montar ela mais ou menos aqui na minha mão, ó. Porque não dá pra eu montar ela direto ali. Então, aqui eu vou pegar. Vou pegar a minha cabeça, ó. A minha não. A cabeça da galinha, né? Vou pegar a cabeça da galinha. E vou colocar ela aqui, ó. E vou esperar a colagem. Então, agora aqui é o seguinte, meninas. Eu vou esperar aqui colar. Porque se eu soltar, já era. Tá? Então, eu vou esperar aqui essa colagem. E já volto, tá? Ó, meninas. Feito isso, aí eu venho. Venho aqui, ó. A crista. Ó. Passo, colo na crista. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar aqui colar. Tá ok? E aí, agora eu vou vir com as asas, ó. Aí, eu venho com a asa, ó. Uma de cada lado. Certo? E vou colar os pezinhos, ó. Desse jeito aqui. Certo? Então, eu vou adiantar, ó. Vou colar as asinhas. Certo? Vou passar a cola aqui, ó. E vou colar uma asinha de cada lado. O que que é esses alfinetes aqui? É o lado da asinha. Pra ela ficar certa, ó. Pra eu não correr o risco de colocar ela assim. E além, se você perceber, o ponto, o pé de aplique, que é esse ponto caseado que a gente faz, ele tem o lado do direito, e ele tem o lado do avesso, ó. O lado do avesso, parece que ele fica pro lado, fica meio pro lado de dentro, assim, ó. Então, eu sempre marco o meu trabalho, e sempre prestando atenção, que eu tenho que fazer os dois lados iguais. Porque senão vai ficar um azinha assim. Olha que diferença, ó. Ó a diferença. Então, sempre prestando atenção, na hora que vocês forem fazer o caseado, pra fazer a asa do lado direito, e a asa do lado esquerdo. Ela tem diferença. Tá ok? Então, prestem sempre atenção nisso. Por isso que eu marquei com o alfinete, pra na hora da montagem, eu saber qual que é o lado do avesso e o lado do direito. Certinho? Então, eu vou colar e trago pra vocês verem como ficou. Volto já. Ó, meninas, coladinho. Certo? Aí, o biquinho e o papo. Então, eu venho aqui, ó. Uma sujeirinha de cola aqui no bico. E uma sujeirinha de cola aqui no papo, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Certo? Aí, eu pego. Eu vou colocar o olhinho móvel. Ó, um pinguinho de cola em cada. O olhinho. Outro olhinho, ó. Eu gosto dos olhinhos bem apertadinhos, assim. Porque aí, ela fica com cara, assim, de... De chorona. Eu gosto desses olhinhos, assim, bem... Deixa eu ver se não tão tortinho. Ó, eu gosto do olhinho, assim. Certinho? Asinha colada, pezinho colado. Tranquilo? Aí, agora, eu volto de novo, ó. Vem pra cá. O nosso trabalhinho. Aí, agora, eu venho aqui, ó. E passo cola, ó. Capricha na cola. Pra ela não soltar. Aí, eu venho aqui, ó. E vou colar a minha galinha aqui, ó. Vou subir um pouquinho. Aí, agora, aqui, eu peguei a palha da costa. Mas, se você não tiver palha da costa, ó. Você pode pegar a juta. Certo? Desfia a juta. E faz um laço e corta os cantos, ó. E aí, ela fica desse jeito. Tá? Não tem juta, não tem palha da costa. Você pode fazer um ninho de fita de cetim. É... Cianinha, beijizinha. Tá? Tem eles aí. Opções. Aí, agora, aqui, eu vou colocar, ó. Ela aqui de baixo. Como se ela estivesse no ninho. Tá? Vou terminar de colocar o restante de cola, ó. Vou colocar o ninho da nossa queridinha. E vou abaixar aqui e vou colocar mais cola. Afinal, ela não vai colar. Certo, meninas? Desse jeitinho aqui. Feito isso, a outra flor. Daqui a pouco, ela vai sumir. Não vai aparecer mais. Ó. Passo cola. Aí, eu venho com a outra flor, ó. Venho com a outra flor desse jeito aqui, ó. Que é o... O acabamento, ó. Ah, esqueci aqui, ó. Aí, aqui, eu vou cortar. E vou fazer uma dobra. Ó. Fiz uma dobra, ó. Que eu não quero que apareça. Ah, então, meninas. Aí, como eu havia falado pra vocês. Quem quiser colocar a argola de acrílico. Eu não cortaria. Colocava a argola. E dobra. E coloca embaixo da flor. É uma opção. Mas, eu vim hoje com um enfeite, tá? Como se fosse um móbile. Aí, aqui. Passa a colinha. Passa a colinha, ó. Colinha aqui no meio. Botãozinho. E a nossa galinha tá pronta, ó. Certo? Feito isso. Eu vou colocar um laço na nossa charmosa. Desse jeito aqui, ó. E vou colocar um botãozinho aqui pra fazer acabamento aqui no meio, ó. Desse jeito, ó. Olha como ela fica bonita. Cheia de fio. Depois, eu vou tirar tudo isso. Ó. Como eu fiz esse laço? Esse laço, eu fiz... Eu rasguei. Rasga o tecido. Tamanho que vocês quiserem. Fiz um zigue-zague no meio. E fiz um laço desse jeito aqui, ó. Aí, eu consigo deixar ele mais, menos. Aí, eu fiz um laço pra ela. Lembra que eu havia falado pra vocês que eu queria a asa da minha galinha com bolinha preta pra fazer o contraste? Aí, você pode pegar tinta de tecido. Pega o pinta-bolinha. Se você não tem o pinta-bolinha, você pode pegar, ó. Você pode pegar... Ó, meninas. Pode pegar a bundinha do lápis, a bundinha da caneta. Que mais que vocês podem pegar? Vocês podem... Eita! Ó. Deu certo, ó. Que mais que vocês podem pegar? Ah, vocês podem pegar também a bundinha do palito de churrasco. Arrasco. E fazer as bolinhas, ó. Só não pode manusear por enquanto. Coloca pra secar lá no solzinho. Se tiver como pendurar no varal, pendura no varal. E olha que chique que fica, ó. Você pode fazer a mesma coisa no corpinho, tá? Enche, tá? Faz o caseado. Enche ela com o plumante. Arremata e depois vem fazendo a bolinha. Aí, deixa secar. Deixa secar pra depois você começar a fazer a montagem, tá? Porque senão você corre o risco de manchar tudo. Deixa ela secar bem. Deixa secar lá no varal. Ou num lugar, num terraço que você tiver aí em casa. Dá super certo. Aí, meninas. Quem falou que eu não posso ter feltro de bolinha? E terminamos, meninas. Olha que linda que ela ficou. Ó, já manchei, ó. Graças a Deus que eu senti o geladinho. Ó, meninas. Que bonito que ficou o nosso trabalho. Tá? Eu sei que como ela é grandona, não tá pegando... Deixa eu tirar a folhinha branquinha de baixo, ó. Olha aí como ela ficou o nosso trabalho de hoje. Eu vou pendurar ela na parede. Vou tirar foto e vai ser o final aqui do nosso vídeo. Vai ser ela pendurada na parede. Que dá pra vocês visualizarem super legal. Tá? Então, é aquela ideia que eu falei pra vocês. Quem quiser colocar a argola, vira o cetim, coloca a argola e embute embaixo da nossa flor. É uma opção também. Mas eu quis trazer como enfeite hoje. Enfeite pra cozinha, pra churrasqueira. É um lindo presente pra quem gosta de galinha de angola. Pra quem gosta de galinha, né? Fica super legal. Tá ok? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Amanhã tem live, hein? Amanhã tem live. Daqueles prendedores de saquinho. Tudo com... Vai ter frutinha, vai ter legumes, vai ter flor. Vou trazer várias opções pra vocês estarem vendo. Então, não percam a minha aula amanhã, meio dia e meia. Tá ok? Amanhã tem live, meio dia e meia. A gente vai se encontrar. Tá ok? Meninas, grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. A gente vai se encontrar.